Olá, queridos amigos, o décimo primeiro capítulo do livro de Eclesiastes se desdobra em três sessões principais, cada uma com sua própria riqueza de significado. Fala da generosidade, trabalho humano e juventude. Podemos tirar lições importantes deste capítulo. Na primeira sessão, enfatiza-se que o sábio adverte que toda ação que empreendemos traz consigo uma consequência. Dentro da frase lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás, verso 1, uma mensagem fundamental é apresentada e é a seguinte, nossas ações trazem resultados, sejam eles positivos ou negativos. Assim, somos convidados a ter consciência de que cada ação traz consigo um peso de repercussões. Da mesma forma, somos encorajados a praticar a generosidade, ao compartilhar com os outros, estamos construindo uma rede de apoio mútuo, que pode funcionar como um refúgio durante os momentos difíceis. Na segunda parte deste capítulo, é empregada a metáfora do vento como uma forma de ilustrar a incompreensão da obra divina. No entanto, apesar dessa falta de compreensão, ressalta-se a importância de reconhecer a influência divina em nossa vida. Mais à frente, somos exortados a agir com a consciência de que Deus está envolvido em nossas atividades, semelhante ao vento, que todos os dias desempenha sua função, sem que o percebamos completamente. O sábio Salomão nos incentiva a trabalhar e a nos esforçar em nossos trabalhos diários, assim como o agricultor semeia sementes buscando o melhor todos os dias. No entanto, esse convite para o trabalho vem acompanhado de um lembrete da necessidade de descansar, como é apresentado no verso 8. Ambos os aspectos são cruciais e são complementares, cada um em seu momento certo. Essa sábia perspectiva envolve o entendimento de que o equilíbrio entre a ação diligente e o repouso é essencial para uma vida plena. A terceira sessão apresenta uma mensagem de conselhos direcionados para os jovens. Os jovens são encorajados a desfrutar da vida, perseguir suas aspirações e se esforçar para alcançar seus desejos e objetivos. No entanto, há uma condição fundamental, uma, a ênfase que Deus será o juiz de todas as nossas ações. Em outras palavras, Salomão exorta os jovens a sempre terem em mente que suas decisões e atividades serão avaliadas por Deus. Este capítulo nos encoraja a ser generosos, esforçados no trabalho, a desfrutar da juventude alinhada aos propósitos divinos. Amigos, aprendamos a viver uma vida da qual Deus se orgulharia como nosso Pai Celestial. Mas para isso, aceitemos as suas orientações em nossa vida. Somente dessa forma viveremos uma vida com pleno significado. Amém.